Vai passando sorveteiro, vai passando sorveteiro, aí aqui vai passando um calçomé, traga a vasilha, esse calçomé tem buraco, vai passando sorveteiro, vai passando sorveteiro, traga a vasilha, quer quantas bolas? Diversos sabores de sorvete, meu Deus, o sorvete vai já derreter, porque eu já estou me derretendo, é uma delícia de sorvete, é muito bom, por água. Tá bom, já vendi, foi tudo, traga a vasilha, sorvete, sorvete saboroso, sorvete delicioso. Dona Irene, o que é comarca? Quando que eu era pequeno, me fazia tanta raiva, o menino para me fazer raiva, eu dizia, você vai levar uma chinelada, ele dizia, não, vai, não. Não lembro, mas ele tirou eu, tanto do sério, que eu disse assim, você quer comarca ou semarca? Aí ele é tão sem vergonha que dizia, comarca. Gente, aí eu pegava a chinela e botia assim, com força nas costas dele. Quando passava a raiva, estava o nome, Havaiana. Comarca, com força. Hoje, você não pode bater em filho, não pode botar para trabalhar, sendo de menor, pode mandar fazer nada. Dona Irene, o que é bacharel? Entrei para o Riacho, eu e minhas irmãs, e umas amigas. Aí, ei, vamos brincar de briga de gado, vamos. Aí eu subi no Tum Tum de Arel, que é uma amiga da gente, ela era alta, e Toninha subiu na cacunda da outra. Aí lá, ai, nós brigamos, brigamos. Quando Toninha, bem assim, com a minha cara, eu baixo a arel. Aí a arel baixou. Como é que pode? É muito incrível isso. Tem menino, né? O que é arreia-céu? Aham. Oi, o céu da boca, espinha de peixe, o galfo. Tudo arreia o céu. Tá caducando já, é coisa de velho. O que é apático? Pico é meu vizinho. Levou a minha pá e não trouxe. Aí eu cheguei lá e disse, ei, apático. Apático. Ei, mas também não devolveu o picareto, não. Vou lá buscar. A via. Ô, professora matuta do dia. Dona Irene, onde fica a Ásia? Beijo. A Ásia? A Ásia. Na frente da galinha. Porque tem isso aqui, que é o corpo dela. Aí aqui é os pés. Aí aqui é a Ásia. Dona Irene, me explica o que é avalanche. Avanilson, meu vizinho, veio dizer, Irene, eu quero abrir uma lanchonete. Você que é da TV, você sabe que nome eu podia botar na minha lanchonete. Não deixe de ser beijo. Você bota o nome bem grande, avalanche. A comida de derrubar. É, mas fica bonito esse negócio. Quando eu abrir uma lanchonete, vou botar isso não. Mas avalanche. Ah, eu sei, Maria, eu vou botar balo. Dona Irene, eu gostaria de saber onde fica o Amapá. Amapá. E aí? E pá tem coração por pôr dizer que Amapá? Objeto, ninguém não vai Amapá. O doido que Amapá é a inchada. Já vi Amapá, um doido que tinha... Cadê ele, hein? Cadê ele? Não, o quê? Um Fusca. Fusca? É, um Fusca. Ele namorava com um Fusca. Não sei se amava, mas que namorava, namorava. Eu nunca mais vi aquele doidinho. Ele estará morrido, hein? Agora Amapá, nunca tinha visto falar, não. Mas, de tudo que está se vendo nesse mundo... Interrompemos as aulas para mostrar com a exclusividade Dona Irene espirrando. Deus te dar papia. Ô Dona Irene, explique o que é planície. Eu fui fazer um plano de saúde. O doido é assim, planície. Nisse, qual é o meu plano, Nisse? Péssima, péssima. Não gostei, achei o fim. O ovo. Ah, me vai tomar banho. Dona Irene, quantos habitantes tem em Recife? Eu não sei quantas pessoas tem nem cá, eu vou saber em Recife. Quer que você esqueça que eu estou chegando em Recife agora? Mas se você quiser, eu fico na entrada contando. Irene, fale as abreviações de cada estado que eu vou falar agora. Rio Grande do Norte. RN. Bahia. BH. Santa Catarina. S.A. Ceará. S.I. Amazonas. M.A. Paraíba. P. A. E parar. Já está dizendo parar. Vamos parar, já deu. Música 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 Música